Nem me pergunte o que é isso Se você sente também Fazendo corpo de bobo Jogados no vai e vem Fecha a cabeça Perco a cabeça Bola teu corpo Dança comigo Me faz de besta Tô sem juízo Bola teu corpo Dança comigo Ai, ó, o amor chamando o sol Você dando a da graça Cole em mim, não solta não Ai, ó, o amor chamando o sol Você dando a da graça Cole em mim, não solta não Paixão Cole em mim, não solta não Ai, ó Eta, eta Pegou dos pés a cabeça 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 Nem me pergunte o que é isso Se você sente também Fazendo corpo de bobo Jogados no vai e vem Mexe a cabeça Perco a cabeça Bola teu corpo Dança comigo Me faz de besta Tô sem juízo Bola teu corpo Dança comigo Ai, ó, o amor chamando o sol Você dando a da graça Cole em mim, não solta não Ai, ó, o amor chamando o sol Você dando a da graça Cole em mim, não solta não Paixão Cole em mim, não solta não Ai, ó Eta, eta Pegou dos pés a cabeça 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 Fecha a cabeça Perco a cabeça Cola teu corpo Dança comigo Me faz de besta Tô sem juízo Cola teu corpo Dança comigo Ai, ó, o amor chamando o sol Você dando a da graça Cola em mim, não solta não Ai, ó, o amor chamando o sol Você dando a da graça Cola em mim, não solta não Paixão Cola em mim, não solta não Ai, ó Eta, eta Pegou dos pés a cabeça Eta, eta Pegou dos pés a cabeça Eta, eta Pegou dos pés a cabeça Eta, eta Pegou dos pés a cabeça